Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, arruma direito esse material, meu filho, onde a notícia acontece, com certeza, acho que dá pra ver bem daí. Seu parceiro sempre, Fabiano Cavalari, aparece com a Santíssima Trindade, se a senhora junta o apoio de vocês, parece que a lente está um pouco embaçada. Enfim, tenta limpar, não dá certo. Aprendendo onde a notícia acontece, com certeza, seu parceiro sempre, Fabiano Cavalari, aparece no fio do microfone. Preparando aqui a nossa agenda, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, voltando a página pra frente, na agenda. Se a senhora junta e vocês estão conosco, estamos no domingo, vou pegarrear, volto já. Dia 4 de agosto de 2024, garganta não quer ajudar, precisa parar de novo pra pegarrear. 4 de agosto de 2024, às 8h25 da manhã, gravando. Azul piscina, lindo dia, levemente frio na sombra, deve estar em torno de uns 24, 26 graus. Se vocês ouvirem um ruído, é que estão fazendo a manutenção no buraco que estamos mostrando, na rua São Paulo, esquina da rua Padre Euclides, aqui no bairro Campos Feliz, na cidade de Beirão Preto. Tomara que dessa vez o SAEP, ou quem quer que o seja, quem quer que o seja no caso, resolva. Bom, e é claro, contando sempre com a participação de vocês, compartilhe os itens pra quem precise. Página anterior da agenda, onde continua, deixa eu ver aqui, olha só. Muito bem, já não está mais disponível uma imagem compartilhada, está a sua WhatsApp, sobre o Chorinho, na biblioteca Senha Junqueira, nesse sábado, dia 2 de agosto, 24, às 11h da manhã. Meu comentário deve ser exclusivo, pois é, teve essa programação lá, como todo começo de mês costuma acontecer. Boa valor? Põe a venta linda aí, deixa aqui na bota, uou!